Olá amigos mais um videozinho aqui da exposição de Tijucas né exposição da AOT e eu vou mostrar para vocês aqui ó as plantas que foram campeãs né da exposição esse aqui é um dentro do ombro gatom aqui vou mostrar até mais uma lélia aqui uma encíclia aqui foi campeã das micros né vou passar mostrando para vocês aqui mais uma planta escolhida aí ficou bem legal aqui o layout aqui das campeãs em cima do tronquinho fizeram mais letra em caixa ali com o símbolo da associação que é a AOT e essa planta aqui é a planta campeã da exposição essa planta aqui pertence ao nosso amigo François Albino olha só aqui tem outra plantinha que é o cruzamento 64 ali do Dalson tem a venda ali no catálogo também fui campeã uma oculata e aqui outra planta aqui tipo purata tipo baixa então promélia aqui tem outra purpurata essa planta tá com conjunto floral muito bonito aí galera bastante plantas né bastante flor hein essa planta aí aqui tem esse oncídio gigante olha só a floração desse oncídio que linda que tá aqui ó olha só olha só aqui aqui mais uma durigan mais uma planta do François aqui uma suculenta aqui mais uma maléria ancepsis né ancepsis e aqui uma broméliazinha diferenciada então galera sei que foi as plantas que foram campeãs ali vídeo sim de hoje espero que gostem até a próxima